Adapte-me a uma calma boa, adapte-me a uma mensagem atua De um casal pulsando lua, interesse larca no ar Leitos, perfeitos, respeitos, direitos, me olha assim Vindo, menino, me inclino pro lado do sim Adapte-me, adapte-me, capte-exapte o meu coração Sem querer, sem merecer ser um camaleão Adapte-me, camaleoa, adapte-me ao seu nemec de paz Adapte-me, camaleoa, adapte-me a uma calma boa Adapte-me, capte-me a uma mensagem atua De um casal pulsando lua, interesse larca no ar Leitos, perfeitos, respeitos, direitos, me olha assim Vindo, menino, me inclino pro lado do sim Adapte-me, adapte-me, capte-exapte o meu coração Sem querer, sem merecer ser um camaleão Adapte-me, camaleoa, adapte-me ao seu nemec de paz Adapte-me, camaleoa, adapte-me a uma cama boa Capte-me, capte-me a uma mensagem atua De um casal pulsando lua, interesse larca no ar Leitos, perfeitos, respeitos, direitos, me olha assim Vindo, menino, me inclino pro lado do sim Adapte-me, adapte-me, capte-exapte o meu coração Sem querer, sem merecer ser um camaleão Adapte-me, camaleoa, adapte-me ao seu nemec de paz Lentos, perfeitos, respeitos, direitos Adapte-me, capte-exapte o meu coração Vindo, menino Vindo, menino Adapte-me, capte-exapte o meu coração Sem querer, sem merecer ser um camaleão Adapte-me, camaleoa, adapte-me ao seu nemec de paz Amém